Facebook Por na lenha Foi verdade mesmo Ah é? É melhor não lavar Preferi vir no ar Mostra, mostra Olha a primeira vez eu consegui andar Eu fui até dinâmica e voltei É, foi isso ai Fabrício, o que que ele falou? Fabrício, o que que ele falou? Ah é, ah é Hahahaha Hahahaha Outro direito ai Hahahaha 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 Imagina a quantidade de água que passou ai É cabeça de ponte, se não for boa Hahahaha 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 Cê vê? A volta do carteirão Eu to falando pra você Ó o carro! Fabrício está certo Fabrício está certo Eu vou andar na direita Pô de cego, é Então andar na direita Não, eu estou falando pra você É hiper difícil Você começar Não é fácil Daí você foi aquele guia Na tal bairro, é a primeira vez Nossa, levou para o Terreno do Maracá Bom dia, bom dia Bom dia Terreno do Maracá, eu não passei Primeiro e outro, eu estou correndo Segundo, eu estou sentado Você viu? Eu não tenho levado a chorar nada Eu não tenho levado a chorar nada Depois você nem costuma Você já nem lembra mais da subida Ah, cheiro de nove horas Vou pôr espuma na pista Para ficar mansa É Só para o filho passar Eu avisei Eu avisei Você passou Ele que não estava Eu comprei hoje Que você presta Eu não tenho que fazer Eu não tenho levado a chorar nada A gente ainda tem experiência em lavar bike né Issa, que entra na lama, depois como é que é, Tira o cartão, quantas vezes vai fazer, a relação foi com a mulher dela, estragou isso, estragou a caixa Oi Nossa Meu, imagina o nosso barreiro, cuidado de água, passou a ir aqui em cima, tem um perfume na bicicleta, já viu? Da Calvin Klein, cê põe e fica bom, jamais dá problema Que? 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 Ah, dele é? Uh! É! Uma relação dele lá, cara hein? É! A XT? É! A XTR, eu acho É! Mais caro! Não! Tchau! A FIRA É! É! A CIDADE! É! Tchau! É! O ônibus, o ônibus, o ônibus Vê um vídeo lá, o carro tá... O carro tá... O carro tá lá, o carro tá lá Tá Eu tô vendo o dia que ele tá... Passaram o barriguinho desse vídeo Vai ficar na... Ah, o filho tá passando um cotonete na bicicleta ali agora há pouco, bó Tá, tá... Fala, Lê Tá quietinha? Ah... O filho tá com um cotonete passando lá Não Não Não, ela... Viu? Ah... Letícia, perguntei pra Mara de uma receita que ela tava fazendo numa subida Ela falou... Ai! Eu não aguento! Não pergunta! Eu não consigo responder! A doida da Maracaibo Ela chorou ali... Nossa... Não quer? Ela tá sumindo, suando... Não quer? Qual que é aquela receita daquela tapioca mesmo? Nossa... Agora não... Depois... 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 Tadinha... Não... 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 Ah... Não... Tá com a irmã dela... Olha lá... Lugar paradisíaco É não... É não... É um lugar que... Já foi trabalhar na... Na pousada... Mas lá é lindo, hein... Eu conheço lá... É... 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 Ah... Já vou entrar no meio... Já... Nossa... O problema é só barro do pé... Nossa... Ah... O rio estourou aqui em cima, hein... Ah... Estourou... Estourou... O rio passou por cima, hein... É... Há... Estourou... Eh... Assim... Antes... Obrigado.